Rei de Mar está isolado em uma cela na CPP, em Aparecida de Goiânia. Ainda essa semana, a polícia deve concluir o inquérito sobre o caso que chocou o país. A morte brutal da menina Luana Marcelo, de apenas 12 anos. Rei de Mar já tinha duas passagens pela polícia. Uma por estupro em 2015. Na época, ele chegou a ser preso, indiciado, mas foi absolvido pela justiça por falta de provas. A outra passagem foi por roubo e receptação. Mas agora, depois que o caso da Luana veio à tona, Rei de Mar é suspeito de um outro desaparecimento. O de uma menina de 13 anos de idade, em 2019. Um caso muito parecido com o que aconteceu na semana passada. Na época, a menina morava na mesma rua que Rei de Mar. A tia diz que era normal, às vezes ela ia sozinha para casa, só que aí ela não chegou em casa. E tendo em vista o setor, o fato dela nunca ter aparecido, ninguém ter tido mais notícias dela. E o autor desse caso nosso ter residido ali próximo, a gente acredita que pode sim ser ele o responsável pelo desaparecimento. Luana saiu de casa para comprar pão e não voltou mais. Ela foi convencida por Rei de Mar a entrar no carro dele, acreditando que o assassino iria pagar uma dívida para o pai da menina. Era tudo mentira. Rei de Mar matou Luana estrangulada e ainda atiou fogo no corpo, antes de enterrar no quintal da casa dele. A polícia começou a desconfiar de Rei de Mar logo depois do desaparecimento da Luana. É que o carro dele aparece nas últimas imagens da menina ainda com vida. Além disso, um outro detalhe chamou a atenção da polícia. Durante o depoimento aqui nesta delegacia, a delegada responsável pelas investigações percebeu marcas de arranhões no rosto do suspeito. Questionado, ele disse que essas marcas tinham sido provocadas por conta da queda de um tijolo durante uma obra. É que ele trabalhava como servente de pedreiro. A delegada, não satisfeita, questionou mais uma vez. E aí sim, ele confessou. Disse que a menina tentou se defender antes de ser morta. A partir da minha oitiva formal com ele aqui, eu percebi muitas contradições, percebi lesões no rosto dele. Tudo isso, para mim, indicava que ele poderia ser um real suspeito. E a partir da prisão dele, do cumprimento do mandato de prisão temporária, ele colaborou. A partir do momento que ele viu que não eram somente indícios, eram fortes suspeitas, mesmo que ele fosse o autor, ele colaborou com as investigações. Obrigado. Obrigado. Obrigado.